Junto ao poço estava eu Quando um homem judeu Viu a sede que havia em mim Sem me ouvir, conheceu E me ofereceu Uma água que jorra sem fim Dá-me de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar Em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha sede saciar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Tu és por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu salvador Junto ao poço estava eu Quando um homem judeu Viu a sede que havia em mim Sem me ouvir, conheceu E me ofereceu Uma água que jorra sem fim Cabe de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar Em outras fontes Não precisarei aqui voltar Para minha sede Para minha sede Eu já ouviu Eu já ouvi Teu falar Tu és Por quem a minha sede Por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus És o dom de Deus, o Messias Que a minha sede E me ofereceu Para minha sede Uma vez que eu já ouvi Teu falar Cabe de beber, pois tenho sede Não quero mais buscar Em outras fontes Não precisarei aqui voltar Pra minha ser e saciar Uma vez que eu já ouvi Teu falar Tu és Por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o nome de Deus, o Messias O meu Salvador Tu és Por quem a minha alma esperou A fonte da vida que me encontrou És o dom de Deus, o Messias O meu Salvador Quero beber Do Teu rio, Senhor Sacia a minha sede Ao meu interior Eu quero fluir em Tuas águas Eu quero beber da Tua fonte Fonte de águas rivas Eu quero beber Eu quero beber Fonte de águas rivas 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 Fonte de águas rivas